Salmo 37 Salmo 37 Salmo 37 Salmo 37 Salmo 37 que alcança, esses dilemas alcançam até os dias de hoje, apesar de ele ter sido escrito há muito mais do que dois mil anos atrás. Mas esse Salmo continua a falar ao nosso coração. Davi, ele admite que, de fato, muitas vezes, aos olhos humanos, os ímpios perecem, parecem usufruir de uma prosperidade inabalável. Mas ele adverte que os justos não devem ficar inquietos por causa disso, pois a felicidade do ímpio é passageira. Bem, Davi, ele nos estimula a um estilo de vida diferenciado em meio a tantos porquês da nossa alma e as pressões das circunstâncias adversas através de alguns verbos imperativos que quero conversar com vocês nessa devocional. Mas antes, ele começa nos convidando a fazer uma limpeza em nosso coração. Ele começa dizendo lá no versículo 1 e 2 Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não se entregue a aborrecimentos, a pensamentos negativos, a ira, a mal-estares. Guarda o seu coração de se alimentar da inveja pela prosperidade do ímpio. Não se entregue às murmurações, à reclamação. Reclamação, murmuração é emprestar a nossa boca às trevas. E nada mais ofende a Deus, ofende ao nosso Senhor do que um coração que reclama. Porque um coração que murmura, que reclama, vai falar de ingratidão. Um coração que reclama é um coração ingrato. Porque, não se engane, Deus, Ele ouve não apenas o coração, a adoração que sai de um coração adorador, mas também a murmuração ou reclamação que sai de um coração que não sabe agradecer a Deus. Após uma limpeza, continuando aqui com o salmo, o salmo com o salmista, após uma limpeza de sentimentos e pensamentos que nos conduzem à murmuração, o salmista nos apresenta, então, cinco verbos que, uma vez aceitos e postos em prática em nossas vidas, nos conduzirá a uma vida de sucesso, uma vida de ganhos, uma vida de paz no Senhor. O primeiro verbo apresentado por Davi é a confiança. Versículo 3, ele diz, Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confie no Senhor. Sua confiança deve se apoiar no caráter de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que você sabe que Deus é. E experimentar isso, você vai cada dia a mais experimentar de quem Deus é, dos atributos dEle, à medida que você se entrega em confiança e você experimenta isso nele. Davi foi um homem que depositava plenamente sua confiança em Deus, não em si mesmo. Ele o reconhecia como seu provedor, como seu sustentador, como seu pastor. Sabia que porque o Senhor era com ele, ele haveria de ter vitórias em suas guerras, independente das circunstâncias. O segundo verbo é o convite a agradar-se, a alegrar-se no Senhor. Olha o que diz versículo 4, Deleita-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Fala de ter prazer, de ter satisfação em Deus. E aqui envolve a satisfação que advém de um relacionar com Deus. Vem de um estilo de vida, de adoração. Observe que a alegria aqui não está baseada em circunstâncias, mas está baseada em quem Deus é. Quanto tempo faz que você não se alegra na presença de Deus? Não se alegra pelo aquilo que Deus é? Quanto tempo faz que você, em um momento de oração, de adoração, o seu momento de devocionar com Deus, você não se maravilha com o que você percebe dEle, ou com aquilo que Ele se deixa revelar? A Bíblia fala que o Senhor tem muitos pensamentos a respeito de nós. E esses pensamentos são como a areia da praia. Quanto tempo faz que você não se alegra em ter ouvido algo especial de Deus para com você? Davi está nos convidando aqui a nos alegrar com Deus, a nos deleitar, a ter prazer com Deus. Independente das circunstâncias, o salmista nos convida a nos satisfazer em quem Deus é. Paulo nos convida a isso também, lá em Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O terceiro verbo é um convite a deixar com o Senhor o que nos preocupa. Olha só o que diz lá nos versículos 5 e 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entrega, no original hebraico, vai falar de fazer rolar. É como se você estivesse arremessando ao Senhor aquilo que te preocupa, aquilo que te inquieta. É você, na verdade, jogar para o Senhor, entregar ao Senhor. E isso vai falar que uma vez que você entregue, você já não tem mais o controle sobre isso. Então, não há como controlar juntamente com o Senhor. Você, de fato, quando faz rolar, quando você entrega. E é exatamente isso que Davi está querendo dizer para nós aqui através do seu salmo. É quando nós entregamos definitivamente, confiadamente, descansamos no Senhor de que Ele vai agir. Porque a Bíblia diz exatamente isso. Confia no Senhor, entrega ao Senhor, confia no Senhor. E então, Ele vai agir. Ele agirá. Ele agirá em seu favor. Entrega e confia. Uma vez que entregamos em suas mãos nossos problemas, aquilo que nós não temos mais controle. Damos a oportunidade de Deus agir em nosso favor. Dê essa oportunidade ao Senhor nos dias de hoje. Entrega definitivamente aquilo que te preocupa. Aquilo que tem trazido ansiedade ao teu coração. O quarto verbo, o quarto verbo é o convite ao descanso. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Uma vez que entregamos aquilo que nos incomodava ao Senhor, podemos aceitar, então, o convite do salmista. Descanse no Senhor. Temos a condição de sossegar as nossas emoções. O quinto e último verbo que Ele nos faz, Ele nos mostra de que forma que podemos viver uma vida de paz diante de Deus e de sucesso. Está ainda no versículo 7. Ele diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Perceba, a forma como nós esperamos também importa. Ele diz para esperarmos não ansiosos, não preocupados. Mas aguardar por Jesus, aguardar pelo o Seu mover em nossas vidas com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Está na hora da gente aprender a confiar no nosso Deus. Aprender a confiar no que a Sua Palavra diz para nós. Observe que a Bíblia traz uma solução para nossas preocupações, que está justamente na maneira como relacionamos com o Senhor. Como interagimos com Ele. Em confiança, em satisfação, em uma entrega completa, em um descanso. E espera, com paciência, pelo Seu agir em nossa vida e através das nossas vidas. Amém. Quero orar com você para que você tenha uma cesta abençoada. E para que o Senhor a cada dia esteja nos ajudando a dar resposta àquilo que a Sua Palavra diz. Àquilo que o salmista nos convida a fazer. Eu quero, através dessa oração, convidá-los a atender aos verbos do Salmo 37. Amém, Senhor? Nós te agradecemos. Muito obrigada por essa mensagem de hoje. Obrigada porque nós não estamos à mercê de toda e qualquer circunstância. O Senhor tem estado conosco. E aqui, no Salmo 37, o Senhor nos convida a agir, a interagir com o Senhor em confiança. Em entregando ao Senhor aquilo que nos preocupa. Em descanso. O Senhor disse em Sua Palavra, ali em Mateus, o Senhor mesmo disse. Vim de aprender de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. O nosso descanso está justamente em Ti. O Senhor é o nosso descanso. E precisamos interagir com esse descanso. Precisamos nos relacionar com esse descanso. Precisamos aprender a ter satisfação, alegria. A aprendermos a descansar em Ti através desse relacionamento com o Senhor. Por isso nos ajuda, Espírito Santo, nesse dia. Nos ajuda a exercitar esses verbos. Nos ajuda a dar a resposta ao qual o Senhor nos pede. De confiar plenamente no Senhor. Porque o Senhor agirá em nosso favor. Nós te louvamos por isso. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.